Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, ah, meu Deus, finalmente vamos começar a jogatina com The Last of Us Parte 2, a continuidade da história que nós vivenciamos juntos recentemente aqui no canal em formato de lives, né? E sim, galera, hoje, dia 18, né? Seria live também. Eu não recebi o game da Sony, tá? Pedi pra caramba, mas não teve jeito. Não me mandaram. Porém, o nosso amigo Fábio Ramalho, cara, ele conseguiu a mídia física do game, não jogou pra que nós pudéssemos fazer a live aqui. Kalil, pega aqui comigo, vai fazer a live lá no dia 18 mesmo, só alegria. Adivinha, galera? O aplicativo do PS4, né, do jogo, tá bloqueado pra fazer lives antes do dia 19. Então, pra fazer, né, jus aí ao sacrifício que o maninho fez, é claro que nós iríamos jogar, nem que fizesse alguns minutos ou a primeira hora do gameplay, pra tá trazendo aqui ainda hoje no canal pra vocês. Fábio, muito obrigado de coração. Amanhã eu levo o jogo pra você. Galera, sem muita enrolação, né, já vamos lá, vamos curtir o game, que eu tô muito ansioso pra saber o que vai acontecer. Não vi nada do que rolou hoje nos outros canais pra poder ter uma... uma... meu, uma experiência genuína, né? Uma experiência pura, vamos assim dizer. Então, bora lá, vamos curtir. Não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com a pessoa. Ela precisava achar um sentido pra imunidade dela. Acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema... é que ela morreria. Meu Deus. Doutor! O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pense em... Caramba. O que você fez? Salvei ela. Vem, meu anjo. Tá tudo bem. Tudo bem. Que saída? Não deixe ele fugir. Caralho. Essa... Essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei para ela que só fizeram os exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não falou nada. Melhor a gente voltar. É, meus caros. Pesado. Começou pesado. E olha só o gráfico disso aqui. Meu irmão! Velho! Lindo, 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 lindo. Gostei, adorei esse começo. Tendo flashback, contando um pouco do que aconteceu, os momentos finais do primeiro jogo. A gente está com tudo fresco na memória porque jogamos há pouco tempo, mas há quem não joga há um bom tempo e com certeza isso ajuda. Cara, muito bonito. Muito bonito. L1 para galopar. Legal. É Jackson lá embaixo, né? Meu Deus. É Gótic? Fala, galera. Caralho, velho. Ah, muito bem. Olha essa água. Olha essa água. Impressionante. E eu fico imaginando como que será um remaster desse filme. Esse jogo para a PS5. O que mais bonito isso aqui pode ser, velho? Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Vem. Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Tá. Voltando àquele assunto de antes. Acho que não teria feito diferente. Boa. Boa, Tommy. Levo isso para o túmulo, se precisar. Boa, cara. Eu te vejo depois. Vem. Foda. Olha a música que ela está ouvindo. É a música do trailer de anúncio. Boa. Ali. Você quase me mata do coração. Eu bati na porta, mas... E aí? E aí? O que foi, Joel? Só queria te ver. O pessoal tá... Sabe, falando de como você é impressionante e... Como tá sendo prestativa. Que bom. É. O Tom e eu saímos um dia desses, aí... Ele... Me contou uma piada que me fez lembrar de você. Era... Ah, droga, agora eu esqueci. Tinha a ver com o relógio. Como é que é? Joel, já tá meio tarde. Eu tenho que acordar daqui a umas horas. Ah, eu sei, eu sei, eu já vou te deixar em paz. Eu só... Quero te mostrar uma coisa. Espera só um segundo. O que é isso? O pessoal chama isso aqui de violão. Falhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. Me promete Que não vai rir Eu não vou rir Não vou Vou confiar em você Opa, opa, opa É com a gente Ah, não acredito Que da hora Eu não vou rir 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 Eu acredito Eu acredito Eu não vou ver A hora de futuro os seus dias, dias de você e de mim. Por mim tá valendo. Esse é seu. Não, 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 nem sei como tocar isso aí. Eu prometi que ia te ensinar a tocar. É mesmo. Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Tá. Beleza. Beleza. Você... Você lembrou da piada? Por que é ruim jogar relógio fora? Porque é perda de tempo. É boa, vai. É boa. Essa é boba. Mas é boa. Pois é. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL Ai, merda. E aí? Bom dia. Desculpa, eu acabei dormindo demais. Espera aí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Eu... Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Não significou nada pra ela. Estava falando da briga com o Seth, mas espera. Você beijou a Dina? A gente terminou faz uma semana e você está em cima dela. Ouch! Eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não... Eu nunca... Caralho, o que... Estou zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Ah, você é um saco. Mas é meio escroto você ter feito isso. Pega suas coisas, a gente está atrasado. Hum, não está ruim. Cara, ela está linda. Perfeita, perfeita. As expressões, né? São muito boas. Vamos lá. Vocês viram ali o bonequinho do menino do primeiro game? O moreninho que se matou. Que se matou não, né? Que ficou infectado. Claro. Olha lá, o bonequinho. É isso mesmo. O robozinho. Dá uma olhada. Já começar do jeito que a gente conhece, né? Vamos ver se não tem nada para lutear. Nada. Ih, cara. Olha aí. Um PS3, mano. Uns animes. Que louco. Que louco. Que louco. Tá, beleza. Vamos lá. O Joe está de pé? Chegaram relatos de infectados ao norte. Maria mandou ele e o Tony fazerem reconhecimento. Que saco. É? Não devem ter dormido muito. Bem menos que você, com certeza. Cala a boca. Eu já estava levantando. Estava sim. Pegou suas coisas? Aham. Só para avisar, a cidade toda está falando de você. Ah. Por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... Uma palavra não muito legal. Bele. Aí o Joe acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joe? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. E aí, Jesse? E aí? E aí? E aí? Mas... Então... A gente está de boa. Né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei. Eu só não queria deixar você achando... Ellie. Tá de boa. Juro. Galera, olha esse lugar. Quer tomar café da manhã? Não. Lá no esforço. Tá? É a Maria do Tommy? Oi. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Maria me disse que você e a Dina vão sair. Eu... fiz uns sanduíches. Tá. São de carne. Obrigada, Sérgio. É... Bom, eu... Se cuida, tá? Aham. Nem doeu, né? O que é isso aí? Preconceito injustiço. O cheiro é bom. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Preconceito Ix. Galera, tem um lance aqui que... Tá me incomodando. Eu não sei se vocês também, mas... Sabe cada vez que você... Aí, ó. Tá vendo? Cada vez que você move a câmera... Olha aí, ó. Fica tudo num blur, num bagulho... Né? E eu ouvi falar que dá pra tirar isso aí. É... Deixa eu ver... É, aqui, ó. Desfoque de movimento, ó. Se eu tirar... Vamos ver. Ah, bem melhor, né, não? O que vocês acham? Melhor, né? Quando você sair, eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel. Eles estão de guarda atento demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, ao noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como é? Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Eu ia conferir as trilhas do riacho. Eu vou precisar que alguém me substitua. Ali, conhece as trilhas do riacho? Não muito. Vem cá. A Dina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Ali, a gente pode conversar? E aí? Olha, não sei o que tá rolando entre você e o Joel. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer a gente tá bem. É? É. Tá. Tá. Então, desculpa. Fica bem. Valeu. Aí, Dina. Tarefas. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo? Meu Deus. Aí, Dina. Posso falar com você? Aí, galera! Tempo aqui! Fala sério! Ah, mas quanto tempo! Oi, oi. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. Por quê? Porque... Foi eu que comecei aquilo. É que... Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Não, você tava bêbada. Tá de boa. Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando! Porque você é medrosa? Aí, medrosa! Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês aqui pediram! É melhor correr, seus merdinhas! Puta merda! Me protege, mano! Opa, já é corrente! Peguei! A gente tá no vale, otário! Toma, distraída! Eu vou te pegar, tampinha! Ah! Ai! Merda! Que bração! Tô te vendo! Ah! Toma essa! Aí, caralho! Você é foda! Toma só essa! Toma! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Tomei! Come neve! Ha! Coitada criançada! Nem seus pais gostam de você! Eu vou lá e vou te dar uma surra! É sério! Não! Não é justo! Toma, seus piolhos! Tá desfeitas? Ai! Não! Pega ela! Por favor! Você não vai ficar assim, hein! Cargo ela, seus monstros! Ele! Gosto bem! Beleza! Beleza! A gente tem trabalho pra fazer! Sim! Cara! Achei que eu tava pedindo, né? Aham! Bora! Peraí! Agora parece que ficou muito estranho! Ai, caramba! É, vamos tentar um meio termo aqui! Vai! Cinco! Vai! Cinco! Vamos ver! É! Cinco eu acho que tá legal! Se quer que a gente faça as trilhas do Riacho! Ele vai render o Joel e o Tommy! Ah! Foi legal ele ter escalado a gente! Você vai gostar da rota! Bom dia, meninas! Bom dia! Oi, meninas! Eu vou trazer eles! Obrigada! Segundo! Hoho! Ei, para! A gente tá terminando! Muito bem! Olha quem está aqui. Valeu. Vamos. Isso. Oi, Estrela. Ah, olha quem resolveu aparecer. É, é, é. Uma para você. E outra para você. Pode abrir. Calma, garotada. É isso. Sabem o que fazer. Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. É isso. Podem ir. Aia! A paisagem é um show a parte, né? Muito louco. Caraca, mano. Essa mulher é a cara da Ellen. Não é a Ellen, né? Não é a Ellen. E aí? Oi? Estava sonhando com o quê? Eu estava falando? Você estava... Rangindo os dentes de novo. Onde você estava? Pega suas coisas. Vou te mostrar uma coisa. O quê? Só confia. Vem. Por aqui. Opa, é com a gente. Ok. Acho que agora ficou um bom... Meio termo, né, pessoal? Ficou melhor, né? Os comandos aparentemente são os mesmos. O que você está fazendo andando por aqui sem ninguém? Estou inquieto. Você também? Parece que quanto mais para o sul a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso. Dava para a gente ver a cidade do Maine? É, pode crer. Acho que não vai fazer jus às histórias dele. Outra coisa também é que realmente o áudio... Vocês lembram como era zoado o bug da voz? Aqui está bem legal. Dá para ouvir a voz tranquilamente. Você fez tudo isso no escuro? Sim. Agora vem. Mas... Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados. Não fica muito longe. Ah, é? Tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias. Olha esse... Cara... Para de ser esquisito. Está me assustando. Olha o detalhe da neve. Mano, está tudo bonito nessa desgraça, cara. Caramba. Tá, beleza. Eu vou pular, mas se eu quiser vir aqui... Caraca, mano. Olha isso. O gelo quebra. Muito bom. Você vai terminar com a Mel? Que? Não. Vai sonhando. Ah, para mim já deu. Valeu. Ai. Nem todo mundo é elegante feito você. Óbvio. Como é que é? Você vai ficar bem. É alto demais. Vem. Óbvio. 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 Olha pra mim. Abby. Abby. Para de olhar pra baixo. Cara, é essa mina naquele trailer cinemático, né? Que amarram ela, tentam enforcar ela. Oh, Ren. A gente tem que voltar por aqui? Veja como uma oportunidade pra encarar os seus medos. Que tal eu meter meu pé na sua bunda? Abby. Para de flertar. Opa. Cara, olha isso. Sujou ela de neve. A gente chegou. Puta merda. É uma cidade, porra. É. Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto, logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas. E gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom. Se ele estiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele tá lá. E sei lá. Dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? A Mel tá grávida. Ah. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal ouvir isso aqui, eles vão querer voltar. Ih, os dois se pegavam, velho. Te vejo no alojamento. Caraca, ela vai tentar. Então, vambora. Tá, galera. Eu não vou explorar agora, não. Eu vou deixar pra explorar tudo que a gente tiver que explorar. Em live, manja. Se bem que o caminho, eu acho que é por aqui mesmo. Mas vocês pegaram o recado, né? Embora só esteja fazendo os primeiros momentos, né, pessoal, em vídeo, por conta do que eu falei pra vocês no início. Todo o restante do game será em live, tá, galera? Então, não se esqueçam de marcar o sininho, caso vocês ainda não tenham marcado. Pra que a gente possa fazer até o final juntos no YouTube, né? E depois, sim, na plataforma roxinha, a gente vai revisitar o game em uma versão um pouco... Uma versão não, né? Em uma trajetória um pouco mais difícil. Que parece. Ah, olha aí. A gente tem aquele mesmo sentido. Querido... Oh! 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 Sai! Nossa, que bizarra! Oi! Ai, caramba! Que susto, velho! Caramba, irmão L1 esquiva É, a esquiva é legal, tio Ô, louco A esquiva é muito legal L1, então Nossa, o meladão descendo Caraca, o meladão Derretendo a neve, olha isso Nossa, tio, que da hora Opa, opa, opa Beleza, L1, L1 L1 Ah, moleque Aqui é o tio da defesa Da esquiva, quer dizer São anos de odyssey, rapaz Parry, esquiva É com nóis É com nóis, opa, onde tem mais? Ali Galera, eu não vou usar arma agora Deixa eu vir Ah Só porque eu falei que tava bem de esquiva, pô Toma Aqui é o mestre da esquiva, rapaz Uh Eita Que da hora, bicho Beleza Tudo mesmo comando, pessoal Caraca Que da hora esse lance da esquiva Eu vi a galera comentando Nos reviews e tudo mais Mas orra, velho Jogar é totalmente diferente Peraí, peraí E olha o rosto A expressão Nossa, é outra coisa Mas tá bom Vamos lá Ficar esperto, né Nossa, galera Primoroso Puta merda Que delícia que tá esse jogo Meu Deus E olha que nós nem Fizemos nada ainda, né Eita, pega Dá pra ferrar mais Nossa Dá pra ferrar mais Legal, legal, legal Não pula Não, pra cá Dá pra quebrar os vidros Vocês viram ali? Espremer, espremer, espremer Eita, pega Tá Só tem uma Parece, né Que só tem uma Vamos lá O stealth do Liu Agora vocês vão ver É o mestre stealthiro Peguem essa Peguem essa Uh Agora quebra pescoço Nossa Massa Massa demais Agora quebra pescoço Velho Então Coisa aqui Não Não Tá Já vamos meio que Esperto Porque a gente sabe Que, né Ah lá Tem mais Sempre tem mais Opa, opa, opa E morreu Quebra o pescocinho Quebra o pescocinho Muito bom Opa, opa, opa Mano, eu vou tentar correr E pegar ele Peguei Peguei Nossa, o barulho Vocês ouviram Isso aí Tá Lutinho Lutinho O game Tá Muito Fluido Responde Muito Rápido Manja Caraca Velho Eita Pega ali na frente Vocês viram Mano Mano Essa quebradinha De pescoço No final Foi um charme Né, meu Ó Tem mais ali Tem dois ali Então Pera aí Pera aí Tem vários Tem vários Tem vários Na verdade Ah, mano Mas eu posso Matar eles daqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ficou só um Tava pensando Em subir No caminhão Manja Rápido 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 Oh, caramba Velho Eles são bem mais aleatórios Né, que no primeiro game Caramba Aí É o Lewis Teufeiro Cê é doido, hein, moleque Cê é doido Cê é doido Muitos anos de prática Assistindo o canal Do William Roth Salve, Will Salve pra você aí, mano Se você estiver assistindo Provavelmente você não tá Mas tudo bem Mano, pelo que eu tô entendendo, né Esse aqui é outro grupo Que está tentando Essa mina tá procurando alguém E aí E aí o cara comentou ali, né Vai que esse Cara que você tá procurando Tá lá em Jackson Que foi o lugar onde Eles acharam agora E o cara Deu pra trás Porque engarvidou a mulher Mas ela tá atrás Então bora Vamos ver Vai intercalando a história Pelo que eu entendi Então vai ser a história Da Ellie Vai intercalar Com esse grupo Diferenciado aí Mano Só sei que Tá muito foda Puta merda, mano Tá muito foda Mano Olha essa água Na moral Olha isso Ah, e os detalhes Os detalhes é tudo, cara É tudo, é tudo, é tudo Ah, é porque a gente nunca conversou Sobre essas coisas Sei lá Não me sentia Você nunca falou muito Da Cat comigo É, porque Não tem muito do que falar Uau Eu só Eu tinha a impressão De que você não gostava dela Eu não vou botar bola pra ela Pro bem ou pro mal Tá legal Acho que ela tem talento pra arte Eu aprendi a gostar Dessa sua tatuagem Que honrado Que honrado da sua parte Ih, eu acho que ela não te merecia Interessante Cala a boca Beleza Pode dar uma estrela aqui Aê Quer ver uma parada incrível? Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão incrível assim Fala sério Anda, essa trouxa Que tal essa vista, hein? É bem legal É, essa rota é bem legal Onde o registro, a patrulha? Vamos lá Merda Por que você pegava esse caminho? O Jesse? O Jesse? O Jesse? Aqui Ah, o Eldin Cara, ele era hilário Pode crer Nada Oh, é impossível que não Teria nada Oh Boa Boa, 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 boa Boa Anota a patrulha ali Isso aqui era o que? Ah, uma torre de rádio Olha isso, cara Olha isso Ei, aposto que esse bong aqui era do Eldin É meu Ele me deu Aliás, você tem um pouco? Ah, quem der O Eldin sempre tinha um pouco Bastante peças, legal Ahn, tudo Ahn, tudo Notas das patrulhas que eles fazem, né? Olha, tudo certo Bode morto perto do asilo Dias de sol Dia tal, tudo certo A neve passar, tal Enfim E a gente vai ter que escrever alguma coisa também, né? Beleza E pronto All clear Beleza Vem cá A gente para na próxima cidade Saca só Ali é a cidade É a da Torrezona e tal? Isso O próximo posto de vigia fica lá É um supermercado? É Vamos passar por ele no caminho para a cidade Vamos voltar para os cavalos Fala aí Você está com a mesma roupa de ontem? Mas está limpa Não vou jogar É patrulha, cara O lance é matar infectado, não ficar gatinho Obrigada Obrigada E aí 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 Cara, olha isso, guys. Olha o nível de detalhe. Que da hora. E olha como o cavalo se comporta também. Ah, mano, toma banho. Que jogão da pega. Caramba. Galera, eu falei, né? A gente vai explorar depois. Porra. Acho que esfriou. Calma, galera. Que porra é essa? Ai, que perdoa. Parece que os infectados fizeram isso. Quantos deles devem precisar para derrubar a nova sessão? Mais de um. Cadê esses putos? Bora procurar. Beleza. Agora sim. Vamos lá. Ah, olha aí. R1 troca de arma rápida. Legal. Tá, vamos lá, pessoal. Vamos para a caça de novo. Só tem um. Tudo nosso. Beleza. Beleza. arremesso, mesmo esquema, né? É, mesmo esquema. É, está ficando mais perto, mano. Está abrindo a porta. Está abrindo a porta. Qual o máximo de infectados que você já bateu em patrulha? Acho que foi numa patrulha com o Joel, tipo um ano atrás. Acho que foram uns 12. Sei lá. Você? Uma vez batei um suinte. Aqui tinha um grupo de passagem. Cacete. Cacete. Cepal, você quebra esse recorde de hoje, hein? Tá, e aí? Lá. Boa, Gina. Boa, Gina. Caraca. Esses bichos agonizam mesmo, cara. Tipo, agoniza mesmo. Tem três. Vai, Gina. Pega esse aqui ou pega esse cara aqui, ó. Boa. Boa. Ai, caramba. O que você está fazendo, pô? Uh. Caraca. Massa demais. Massa demais. Olha isso, cara. Sangue para todo lado. Caraca, bicho. Aham. Eu acho. Mas ainda tem os do mercado. Continua dando a volta. Deve ter um jeito de entrar. Não. Não. Não, não vai fazer Mano, aqui é onde nós saímos Ah, tem um buraco ali no telhado Aqui Ah Obrigada Oh, tá vendo? Tá Vamos descobrir como a gente entra É Vocês vão descobrir como elas entraram Mas não vai ser agora, tá? Vai ser na live Que vamos fazer amanhã, pessoal Continuando o game Eu sei que tá muito louco Eu mesmo, cara Não, não quero parar de jeito nenhum Mas o vídeo tá se estendendo demais, né? E a ideia é fazer live desse game Só não fizemos hoje Por conta, né? De que o aplicativo tá bloqueado na data de hoje E como eu faço lives direto do PS4 E não de um OBS Eu não tenho PC Aquela coisa toda que vocês já sabem Ferrou, né? Não tem jeito Não teve jeito, na verdade Mas amanhã vai tá tudo liberadinho Por volta das 18h 18h30 Nós voltamos aqui Exatamente desse ponto onde paramos Continuando essa aventura E entendendo um pouco mais Do que tá rolando na parte 2 De The Last of Us Pessoal Mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Que com certeza Já viram esse início, né? E até mais Em outros canais Mas mesmo assim Pelo prestígio Pelo carinho Vieram aqui também Deixar seu like Comentário E aquela baita força, né? Obrigado, guys Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo, beleza? O link do Telegram tá aqui embaixo Vamos lá papiar Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!